Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer um tapete para vocês usando somente as sobras, as tiras de retalho. Quer aprender a fazer esse tapete? Bem simples, bem rápido. E olha, vou te falar uma coisa, é um tapete que vai ficar bem bonito. Quer aprender a fazer? Então, vem comigo para o vídeo. Então, meus amores, sem perda de tempo, para começar, eu tenho aqui essas minhas tiras, olha aqui, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu viés, usando esse preto aqui, tá? Olha, tenho esse aqui também, tá? É tudo tricoline. Essas tiras aqui é tricoline, cortado na largura de 3 cm, tá bom, meus amores? Vou deixar aqui no cantinho, porque eu só vou usar no final. Agora eu tenho aqui, essas faixas aqui, olha só, que coisa linda, olha. É uma mais linda do que a outra. Aqui eu tenho tricoline, aqui eu tenho oxifor, aqui eu tenho também o gorgurão, olha. É uma mais linda do que a outra, essas estampam, tá? Eu vou usar somente as tiras estampadas, vai ficar um tapete muito bonito. Olha esse aqui, que coisa linda, tá vendo? Olha só, meus amores, vou deixar tudo aqui no cantinho, e agora eu vou apresentar para vocês a minha base. A base que eu vou usar. Mas antes, meus amores, de apresentar para vocês a minha base, eu quero pedir para vocês, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Então, ative aí o sininho, tá, meus amores? Para estar ajudando aqui a amiga, tá bom? Olha só. Aqui está a minha base. A minha base é tricoline. Vou usar esse tecido aqui como a minha base, tá? Já veio cortado para mim desse jeitinho, ó. Desse jeito, eu falei, não vou desperdiçar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer base, para me fazer os meus tapetes. Então, olha, pego uma ponta com a outra, e já vou para a máquina. Já vou adiantar. Olha, eu vou passar aqui a minha costura. Olha, meus amores, mais uma vez, quero pedir para você, se inscrever aí no canal, meus amores, para dar aqui uma força para a amiga, tá? Você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto todos os dias. Todos os dias tem um vídeo diferente para você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai gostar muito de assistir os vídeos. E eu sei que você vai aprender muitas coisas boas, tá bom? Então, olha, já estou chegando aqui na outra pontinha. Ó, já cheguei. Olha, às vezes você tem aí em casa, uma peça de roupa que às vezes já não te serve mais, que às vezes está rasgadinho, está manchado, sabe? Aquela peça de roupa que não estica. Uma brusa, uma saia que não estica. Pega ela, é com ela que você pode começar. Pega, recorta, faz um quadrado, entendeu? Corta do tamanho que você quer, a sua base, o seu tapetinho, entendeu? Ah, eu tenho uma brusa preta, mas a brusa é pequena, não dá. Pega a outra brusa branca lá, entendeu? Que também já não te serve mais. E emenda uma na outra e faz a sua base, meus amores. Você não precisa ficar sem fazer o seu tapetinho, só porque você não tem a gramatura e nem a perna de calça para começar, tá bom? Olha só, agora eu vou medir aqui para vocês verem com quanto que ficou a minha base. Ó, ficou com 52 de largura. E aqui eu vou ver aqui, ó. No comprimento, não. No caso aqui, ó, ficou com 53. 53 por 52, tá? Então, foi assim que ficou a minha base. Então, meus amores, eu vou começar. Olha só. Agora, vocês prestem bem atenção, que é para vocês não se perderem. Olha, eu vou começar usando... Vou virar o contrário, porque esse lado bonitinho aqui vai ficar para baixo. E esse lado aqui, aonde tem a minha emenda das costuras, fica para cima onde eu vou trabalhar, fazer o tapete. Olha só. Vou pegar aqui essa minha faixa e vou trazer ela nessa ponta aqui e vou prender um alfinete, tá? Ah, e eu esqueci de falar para vocês que as minhas tiras, essas faixas minhas, está cortado na largura de 6 centímetros. Tá bom? Olha só. Vou colocar um alfinete. Olha, vou alfinetar de uma ponta a outra. Não tem errada. De maneira que, sem querer, assim, eu já vou até cobrir aqui essa costura do meio. Ó, de uma ponta a outra. Mas você não puxa, tá? Que... Para não repuxar. E vou colocar aqui também, nessa ponta, um alfinete e vou prendendo para não sair do lugar. Porque eu preciso que ela fique bem certinha. Outra coisa. Essa faixa do meio que você vai usar, tem que ser uma faixa que não estique. Tá bom? Então, ela não pode esticar. E ela tem que ficar certinha aqui no meio. Já vou explicar a vocês o porquê. Olha aí. Tá vendo? Eu peguei de uma ponta a outra. E aqui, eu já vou cortar. Vou tirar essa ponta aqui que está sobrando. Ó. Cortei, não é? Agora, meus amores, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e vou passar uma costura aqui nesse meio. Tá? Pra que que eu vou fazer isso? Pra prender ela aqui no meio. Eu preciso que ela fique presa aqui no meio. Tchau. 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 E olha meus amores tapete terminado olha resolvi fazer um viés pra ficar mais bonito olha é só que coisa linda que ficou com viés tá bom Então, quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês, que ficou aí comigo, que acompanhou o vídeo, tá? Acompanhou do comecinho aí, pra aprender a fazer esse tapete que ficou bem bonito. Um beijo também no coração das amigas, que já é inscrita aí no canal, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!